Olá, assista agora aqui no TVN Notícias, programa Observador Social Mirim já é uma realidade em Bumenau. O TVN Notícias está no ar com os principais destaques da Câmara e da Comunidade. Começando então aqui no TVN Notícias, o Emosc promove até o dia 26 de novembro a Semana Nacional do Doador com o tema Quanto Mais Eu Dou, Mais Meu Coração Enche. São realizadas homenagens aos doadores com lanche especial, apresentações culturais e presentes, além de ações de divulgação de informações sobre a importância da doação de sangue e os requisitos para se tornar doador. Em 1964, foi definida a data de 25 de novembro como o Dia Nacional do Doador de Sangue, com o objetivo de que, nesse dia, a sociedade preste sua homenagem e gratidão aos doadores. De janeiro a outubro deste ano, foram realizadas cerca de 153 mil transfusões de sangue em Santa Catarina, por isso a importância da doação. Acompanhe agora o resumo das reuniões das comissões legislativas aqui da Câmara de Vereadores. A Comissão de Constituição e Justiça analisou 12 pautas. Entre os quatro que foram aprovados na CCJ, dois tiveram parecer favorável também na Comissão de Finanças. Um deles fala sobre a permissão da presença de intérprete de Libras durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato da paciente surda, sempre que solicitado. Os demais tiveram outros encaminhamentos. A Secretaria de Saúde de Blumenau iniciou na terça-feira a aplicação da vacina contra a covid-19 em crianças entre seis meses e três anos de idade. A quantidade de 440 doses em estoque recebida pelo governo do estado permite que o imunizante seja aplicado somente no AGF Heinz Schrader, o AG do centro. O agendamento foi liberado na segunda-feira. Para ter acesso ao imunizante, as crianças devem estar acompanhadas por um responsável ou por uma pessoa adulta com autorização assinada pelos responsáveis legais. Na sessão Menim desta semana, os jovens vereadores trouxeram para a tribuna temas bastante atuais e que merecem ser debatidos e observados mais de perto. Confira como foi a sessão ordinária da Câmara Menim. Sempre antenados aos assuntos da atualidade e que interferem diretamente na vida da sociedade, os vereadores mirins levantaram questões de suma importância. Entre eles, o dia da consciência negra, que arrancou aplausos. Primeiramente, eu não esperava toda essa emoção dos meus colegas vereadores mirins e eu resolvi trazer esse tema porque ontem foi dia da consciência negra e eu considero uma das datas mais importantes do ano, mas ainda assim ela não recebe a importância devida, senão não teria tantos os casos de mortes por injúria racial que nós temos no país, tanto preconceito. E eu acho que é um tema que tem que ser abordado em todos os lugares possíveis porque preconceito não é uma coisa legal. Você tratar uma pessoa diferente com ódio por causa da diferença de pele é algo inaceitável, principalmente nos dias de hoje. Os protestos pós-eleições e a importância da informática na escola também foram lembrados. Eu falei sobre a informática nas escolas, é um tema importante para a melhora do ensino, do nosso ensino hoje em dia, que está ligado a muito a internet em si. É importante porque é mais fácil para os alunos aprenderem, às vezes as atividades são mais fáceis na informática, é mais interessante para os professores passarem atividades de apresentação, texto, às vezes até atividades de vídeo. Todas as matérias em si estão envolvidas, porque, pelo menos na minha escola, todos os professores já usaram um pouco da informática para fazer provas, atividades ou trabalhos. Eu trouxe sobre as manifestações, que são extremamente importantes, é interessante o povo saber se expressar, mas que saibam se expressar corretamente, que não cometam crimes na rua querendo se expressar, achando que, ah, eu estou sendo eu mesma, eu quero que as pessoas vejam o que eu estou vendo, mas não pode-se fazer isso pensando que, ah, ninguém vai me punir por isso, porque todo mundo está fazendo. Crimes, leis são feitas para não serem quebradas. Assista a seguir. A dica de leitura é sobre os livros de Júlio Verne e suas histórias. O programa Observador Social Mirim já é uma realidade em Blumenau. Vamos a um breve intervalo. TVL Notícias volta em instantes. Fique conosco. Hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No Portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí. Você tem toda a razão. Exerça sua cidadania. Fiscalize Câmara de Vereadores. Independência e transparência cada vez mais perto de você. Estamos de volta aqui no TVL Notícias. E o Natal em Blumenau está chegando. E neste ano tem como tema um caminho para a Lapônia. O objetivo é fazer um Natal inspirado na terra do Papai Noel, uma cidade da Lapônia. O evento terá início nesta quinta-feira, dia 24, e seguirá até o dia 15 de janeiro de 2023. O evento trará ideia de neve e do frio como os principais focos e pretende também seguir a decoração e as atividades da Europa. As principais atrações estarão na Vila Germânica e a entrada é gratuita. E a Rede Feminina de Combate ao Câncer recebeu a visita do vereador Almir Vieira. Acompanhado da presidente da entidade, ele pôde conhecer o novo espaço de atendimento da Rede Feminina de Combate ao Câncer. Acompanhe a matéria. Além de conhecer o brechó da Rede Feminina, ele também visitou o primeiro andar do prédio do Celpe, no bairro Garcia, onde a entidade está alojada. O atendimento é feito neste local depois que a sede própria foi atingida pelo desabamento de uma rocha, no dia 13 de setembro deste ano. Pouco mais de um mês depois, as voluntárias voltaram a receber as mulheres que já faziam acompanhamento e também novas pacientes. Na visita, o vereador também pôde entender as demandas da entidade, que atende gratuitamente as mulheres de Blumenau, oferecendo exames como o preventivo de colo de útero, que em agosto foram 627 e 661 exames clínicos de mama. E estes são apenas alguns dos que são oferecidos num universo de atendimentos preventivos e também de quem já enfrentou a doença, como as mastectomizadas. A previsão da presidente da Rede é de que as reformas que estão sendo feitas sejam finalizadas até o fim deste ano, para que em 2023 possa estar em pleno funcionamento. Antes do acidente, o custo para os atendimentos, com todas as despesas de manutenção, de funcionários e de material para os atendimentos, girava entre 55 mil e 60 mil reais mensais. Mas com a nova realidade, esse número deve ter um salto, porque apesar de a prefeitura estar pagando o aluguel, o condomínio do espaço é de 8 mil reais por mês. Não é ainda um ambiente que a gente queria ter para a rede, não é o padrão rede, mas está tudo funcionando direitinho, a gente fez o que era possível fazer, tivemos a aprovação da vigilância sanitária e para nós agora o importante é que enquanto nós vamos preparar o espaço, fazer as reformas necessárias, nesse espaço improvisado os atendimentos já estão acontecendo, que para nós o importante são os atendimentos sempre. Os homens públicos, eles têm ciência de que a gente está atendendo, porque a gente realmente é muito determinada, mas as condições não são as ideais e nós temos muito trabalho pela frente e que a gente precisa, é claro, do apoio de toda a comunidade, porque sozinha a gente não vai conseguir, porque é muita coisa a ser feita. Obviamente que nós enquanto parlamentares da cidade temos a obrigação de estar tentando buscar recursos com os nossos deputados estaduais, deputados federais, com o governo do estado, para poder ajudar a casa a poder ter novamente a sua sede própria. É um desafio muito grande, mas com a Sueli à frente e com toda a equipe dela, nós temos certeza que em breve nós vamos ter boas novidades e quem sabe o município já vai estar dando aí também uma contribuição maior arrumando um terreno para que possa ser construída essa sede. A visita também foi para entregar os absorventes recolhidos para a campanha Absorvendo Amor, que reforça a importância da saúde íntima e arrecada absorventes e itens de higiene para mulheres em situação de vulnerabilidade social, além de oportunizar o crescimento do empreendedorismo. Eu vejo que desde o início da campanha, quando nós começamos lá em 2020, teve muito progresso durante todo o tempo, durante esses dois anos aí, de ações, de doação, de arrecadação, de conversas, de levar também esse assunto que era e continua sendo em alguns lugares ainda um tabu, eu vejo que melhorou muito. Por exemplo, o vereador Almir é um que quebrou o tabu, é um homem, é sargento, é vereador, então ele está muito à frente dessa campanha também, ele acabou quebrando o tabu e é isso que a gente quer com a campanha, quebrar o tabu. Porque falar de menstruação, falar de pobreza menstrual, é falar também de preocupação com a saúde íntima das mulheres e é também, vem de encontro ao que a Rede Feminina faz, que é buscar sempre aí a saúde para as mulheres, a prevenção de doenças e a Rede Feminina desde o início abraçou a causa, continua aí conosco, nos apoiando e melhor ainda, apoiando as mulheres que precisam, que aqui na Rede Feminina é um ponto de arrecadação e um ponto de doação de absorventes e a campanha Absorvendo o Amor está aí para ajudar. Desde que a Laide me procurou no início da campanha, eu não tive dúvida de fazer parte dessa campanha porque é algo tão importante e muito impactante, porque no dia a dia da vida a gente não cai em si dessas necessidades das mulheres mais necessitadas e quando a Laide colocou essa situação eu pensei, meu Deus, a gente tem que estar juntos sim e foi o que nós fizemos desde o início e tem sido sempre um sucesso, porque a gente percebe quantas pessoas procuram, quantas mulheres precisam desse carinho, desse apoio. E confesso que foi um dos grandes desafios meus participar e entender melhor essa situação da pobreza menstrual, mas eu vi a necessidade, assim como a própria Sueli falou que a gente não dava tanta importância, é uma coisa tão importante para a nossa sociedade e com tanta demanda que tem. Nós estamos trabalhando, a Laide, como ela mesmo falou, foi a promotora dessa situação, foi ela que iniciou toda a ideia do projeto de lei que passou pela Câmara de Vereadores e nós agora estamos trabalhando junto para que isso aconteça e fazendo sempre o melhor para poder dar para as pessoas necessitadas esse suporte mínimo. O programa TVL Comunidade desta semana foi com o Marcelo Deschamps, presidente do Observatório Social aqui da cidade de Blumenau. Durante a entrevista, ele falou do trabalho que é realizado tanto no Poder Executivo quanto no Poder Legislativo, de observação a todo o trabalho que é desenvolvido. Falou também de um programa muito especial que já está acontecendo aqui na cidade de Blumenau, que é o programa Observador Mirim. O programa Observador Social Mirim é um programa de formação de cidadania, onde nós começamos a trabalhar com os pequeninos a partir do quarto ano do Ensino Fundamental 1 e terminamos a formação deles ali no oitavo ano do oitavo, nono ano do Fundamental 2, onde nós formamos cidadãos observadores das suas comunidades. Para participar, ele tem que fazer parte, ele faz parte da rede de ensino municipal e nós conversamos isso mais especificamente aqui no programa. E para fazer parte do Observatório Social, é só você entrar em contato com a gente via site do Observatório, www.osblue.org.br, que nós teremos o maior prazer de atendê-los. O TVL Comunidade você acompanha na grade de programação da sua TV Legislativa ou a qualquer momento nas redes sociais da Câmara de Vereadores. E em nossa dica de leitura, a professora de língua portuguesa Elaine Gonçalves fala sobre o livro de Júlio Verne. Acompanhe. Olá, eu sou a professora Elaine de língua portuguesa. E hoje, além de recomendar um livro, recomendarei um autor, Júlio Verne, um escritor francês que é considerado o pai da literatura de ficção científica. Júlio Verne, ele escreveu grandes clássicos da nossa literatura. O primeiro que ele escreveu foi Cinco Semanas em um Balão, publicado em 1863. Júlio Verne, ele previu com precisão o aparecimento de várias invenções do século XX, como o helicóptero, a vitrola, o avião, entre outros. Além disso, Verne, ele criava todo um universo nas suas obras. Obras como Viagem ao Centro da Terra, 20.000 Léguas Submarinas, A Ilha Misteriosa e A Volta ao Mundo em 80 Dias. Um dos personagens mais icônicos de Verne é o Capitão Nemo, que era comandante do submarino Nautilus. E ele aparece em duas obras, 20.000 Léguas Submarinas e A Ilha Misteriosa. Verne, ele tinha disso, ele criava enredos em que os personagens e os cenários, eles caminhavam entre suas obras. Então, como o Capitão Nemo, ele estava presente em duas obras e outras histórias, elas também conversavam. O que fazia, faz, na verdade, até hoje, com que muitas pessoas consideradas verneanas acreditem que muitas das histórias de Verne sejam verdadeiras. O livro que eu vou recomendar em específico de Verne é Viagem ao Centro da Terra, publicado em 1864, mas é considerada até hoje uma das maiores obras de ficção científica. Aqui, nós conhecemos alguns grandes personagens, como o professor Otto Liedenbrock, que é um cientista alemão, um professor renomado, que descobre um pergaminho em linguagem rúnica. Junto ao seu sobrinho, Axel, que é um jovem brilhante, eles conseguem decifrar o conteúdo desse pergaminho e partem para uma grande aventura, que seria o quê? Descobrir onde fica o Centro da Terra. Para trás, os dois deixam Graubi, que é a filhada de Liedenbrock e a grande paixão de Axel, e também Marti, que é a governanta da casa. Os dois partem para a Islândia, para o Monte Sneffels. Chegando lá, eles precisam de um guia, por ser um território desconhecido, e encontram o excêntrico Hans Bielke. Lá, eles partem, então, para a grande aventura, para conseguir chegar ao centro da Terra. Obviamente, não vou contar para vocês se eles conseguem chegar ou não, mas tenho certeza de que nesta obra tão importante de Júlio Verne, vocês terão oportunidade de aflorar a imaginação, de imaginar vários cenários, como os rios de Lava Ardente, cogumelos gigantes, seres pré-históricos. E aí vocês precisam ler também para descobrir se os dois conseguem chegar ao seu objetivo e também se conseguem sair de lá. Vamos lá, leia Júlio Verne e apaixone-se. Boa leitura. E os contribuintes que quitaram seu IPTU rigorosamente em dia receberão desconto de 2% no imposto do próximo ano. Quem optar por pagar em cota única receberá o desconto de 5% até o dia 13 de fevereiro, de 3% até o dia 13 de março. A previsão da Secretaria da Fazenda é iniciar a distribuição de mais de 160 mil carnês do IPTU em janeiro do ano que vem. Anualmente, o imposto sofre apenas o reajuste correspondente à inflação. Acompanhe agora o resumo da sessão ordinária de terça-feira. Os vereadores fizeram algumas votações de forma englobada e, na sequência, usaram a tribuna para dividir os assuntos que chegam através de demanda da comunidade. A gente cobrou muito aqui a questão dos matos. A partir de agora, com o calor e com a umidade, a gente tem o crescimento muito rápido dos matos que estão nas ruas, nas calçadas, sobre as calçadas. E a gente tem que fazer o mais rápido possível. A gente é cobrado da comunidade por conta desse crescimento da matagoga que está na rua. E a gente tem uma dificuldade muito grande, porque, a partir de agora, com o Ministério Público falando que não pode roçar mais do que 15 centímetros, só o meio fio a meio fio, enfim. E isso prejudica, dificulta. E isso, inclusive, é uma responsabilidade do morador que tem que ser notificado. Mas a Prefeitura não notifica, não roça, e a gente tem toda essa dificuldade nesse sentido. E a gente é cobrado da população, a população cobra, mas o mato continua crescendo, inclusive, dando perigo para as pessoas que circulam na calçada. Então, a gente precisa fazer o maior possível, cobrir o líder do governo, para que se fizesse uma agenda o mais rápido possível com esta Casa Legislativa com o Ministério Público, para tentar convencer eles que é importante fazer essa manutenção nessas vias públicas, nas calçadas, para que a gente possa dar mais segurança ao contribuinte. Eu trouxe algumas agendas, em especial a Semana do Empreendedorismo Feminino, que está movimentando a cidade com as mulheres empreendedoras. Iniciamos aqui na Câmara de Vereadores com um evento seguido da AMP no Centro de Inovação. Então, é um evento que tem tido procura e, principalmente, troca de informações entre mulheres empreendedoras. E é o primeiro ano que a gente consegue fazer a Semana Municipal, porque foi instituída a lei de minha autoria no ano passado, mas, como a lei também foi aprovada no mês de novembro, e nós estávamos ainda com aquelas restrições devido à pandemia, a gente fez o dia. E é esse ano, primeira vez, a semana. E também, outra ênfase é da reunião que a gente participou, representando a Procuradoria Especial da Mulher, no projeto OAB por Elas, que a gente vai estar fortalecendo as políticas públicas em pau das mulheres vítimas de violência doméstica. Para mais notícias da Câmara de Blumenau, acesse camarablu.asc.gov.br ou em nossas redes sociais. Se tiveram notícias, fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até o nosso próximo encontro. Apoio da Clemente Apoio da Câmara de Boligua